A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 13 versículos 18 a 21 Naquele tempo Jesus dizia A que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce e torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha até que tudo fique fermentado. Caríssimo irmão, caríssima irmã Existem muitos poderes em nosso tempo e cada um deles quer se manifestar da forma mais evidente. O poder da ciência O poder dos meios de comunicação O poder dos governos O poder policial O poder daquele que ganha o jogo no grito pela vida fora E o reino de Deus Ele entra silencioso Ele vai se tornando presente E espalhando a sua ação pouco a pouco na vida das pessoas Por isso ele se parece com uma semente Ele se parece com o fermento Coisas aparentemente insignificantes No entanto, uma semente carrega toda a força para depois germinar E se transformar em uma planta bonita e viçosa O fermento Desproporcional em relação à massa No entanto, sem a sua presença A própria massa vai murchar Ela não vai crescer Não será depois um pão bonito Vigoroso Que alimenta as pessoas Queremos pedir hoje A graça de acreditar na força do reino de Deus Plantar as sementes do reino de Deus Com nossa capacidade de ouvir a palavra E colocá-la em prática Reconhecer os sinais Os valores do reino de Deus Que estão presentes no meio de nós Abrir os nossos olhos para descobrir Que Deus vai na frente E indo na frente Ele abre os espaços E planta essa realidade do reino de Deus Que precisamos identificar e valorizar É palavra de vida eterna